Olha, atenção, atenção, hein? Chega pra mim aqui a informação de que aconteceu um acidente agora. As equipes de reportagem do Balanço Geral estão nas ruas, trabalhando, trazendo informações pra você aqui durante o nosso programa. Deixa eu falar com a Adriana Lopes o que que aconteceu, aonde que foi esse acidente. Boa tarde, Adriana. Oi, Jasson. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Infelizmente, uma vítima fatal aqui num acidente que envolveu um caminhão e uma ciclista bem na rua Nicola Pelanda, esquina com a vereador Ângelo Burbelo, aqui na região do Umbará. As informações da Polícia Militar, as primeiras informações são de que o motorista daquele caminhão que vocês acompanham agora nas imagens estaria vindo e fez uma conversão aqui pra entrar nessa rua que é a vereador Ângelo Burbelo e atingiu a ciclista. Ela estaria vindo na companhia do esposo, então o caminhão acabou batendo de frente com essa ciclista. O corpo da jovem de 33 anos ainda está aqui no local. Polícia Militar acompanha o caso, já fez o isolamento da área. O IML também já foi acionado. A gente tem só a presença de um irmão aqui da vítima, mas ele com certeza não está em condição de gravar entrevista aqui pra nossa equipe de reportagem pra dizer a respeito do roteiro que esse casal fazia, que infelizmente terminou com a morte da jovem de apenas 33 anos. O nome dessa vítima nós também ainda não temos. Acabamos de chegar aqui no local e encontramos essa cena super triste, né, Jasson? Começando a semana, setor policial e vítimas de acidente de trânsito aqui super, super, super atualizado agora nesse início de semana, início de segunda-feira. Acidente, então, com um caminhão e uma ciclista termina em óbito aqui na região do Umbará, na região metropolitana de Curitiba, viu, Jasson?